Que legal! Super legal! Eu nunca tinha vermelho! Gira mais uma vez! Está tudo bem? E o novo visual derrubou! E não se esqueça, nós só vamos ter uma chance! Vá até lá e a tarde vou tudo que você puder! E o novo visual derrubou! Achou ele? Achou! Está em volta direta para o meteoro! O que é que é que é que é que é o meteoro? Ele errou! Não, 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 não pode ser! Ele ia voltar, se é rápido, não ia? Que cuidado! E voltou automático! Não, 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 não! Eu não consuro, não é só o primeiro! Espera! Onde ele foi? Bem 10 contra o universo! Um filme! No Carpeador! Vamos agora! E vamos Loko!